Hoje a nossa conversa vai ser um pouco longa, então eu quero que se você não estiver no momento onde você pode prestar atenção de verdade nesse vídeo, pausa, volta em outro momento. Aqui eu quero que você sente comigo, no momento onde você esteja tranquilo aí na sua casa, seja lá onde você estiver, pra gente pensar juntos. Nós vamos conversar e vamos comparar o plano de governo do Haddad com o plano de governo do Bolsonaro. Olá, sou a Provencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Fio da Navalha, quem sabe um dos episódios mais importantes que a gente já teve e por isso eu preciso que você preste atenção, tá? Esse é um dos recados mais importantes que a gente pode dar aqui pra você nesse momento tão crítico de eleição, porque a verdade é a seguinte, a maioria das pessoas não lê o plano de governo dos seus candidatos, certo? Eu imagino que você aí talvez nem sequer tenha lido o plano de governo do Bolsonaro ou tenha lido o plano do Haddad, seja lá qual for o seu posicionamento. Acredito que o correto seria que todos nós lêssemos os planos dos candidatos que estão propondo as diversas alterações no nosso país pra gente fazer uma escolha consciente, porque é nesses PDFs aqui perdidos lá no meio do site do cara que ele vai colocar as reais intenções de desenvolvimento do país dele, tá? Devo salientar aqui que eu escolhi Haddad e Bolsonaro, porque a gente sabe que de acordo com as diversas pesquisas, até mesmo as fraudadas e as mais realistas, nós temos um indicativo de que são eles que vão estar no segundo turno e não vai ter Ciro, não vai ter Marina, então eu não vou ficar aqui lendo, lendo, lendo um monte de projetos que não vão ter relevância, especialmente numa situação de segundo turno, tá? Então eu peguei aqui Haddad e Bolsonaro, como você pode ver existe já uma diferença bem clara de tamanho, nós temos aqui 61 páginas do Haddad e aqui o do Bolsonaro era feito em slides e deu aproximadamente 10 páginas. Isso pode ser ruim ou pode ser bom, então vamos começar a conversar sobre isso agora, tá? Eu já li os dois, marquei aqui tudo em marca-texto, você pode ver que elas estão todas marcadas, tá? Pra que eu pudesse salientar pontos. O que eu vou ler aqui dos pontos de destaque desse projeto são os seguintes, pontos que eu achei interessantes, que são positivos, pontos que eu achei absurdos, negativos e pontos que eu não entendi, tá? Então é assim que a gente vai guiar a nossa conversa. Eu também enfatizo que aqui é a minha opinião, a minha visão. Se você não sabe quem eu sou, não sabe o que você tá fazendo aqui ainda, né? É novo aqui no canal, assista o vídeo anterior onde nós falamos sobre o Brasil que eu quero, onde eu falo quais são os princípios primordiais que eu diria que seriam interessantes pro nosso país. Aí a partir de lá você vem pra esse vídeo pra entender melhor a minha base de avaliação, beleza? Então vamos começar. Ó, eu vou começar com o plano do Haddad, depois a gente começa com o Bolsonaro. Eu gostaria de ler os dois ao mesmo tempo, mas como os critérios de construção dos dois planos são diferentes, aí ia virar uma grande confusão, tá? Então, vamos lá. Começamos desde a primeira página, tá? Tá aqui a primeira página, vamos pro nosso índice, e aqui começamos então com o texto O Brasil Feliz de Novo. Se você puder, eu vou deixar o link dos dois planos de governo aqui na descrição. Se você quiser acompanhar aí o plano no PDF, enquanto eu vou falando, melhor ainda. Olha só, já começa com uma frase que me preocupa. Lula é uma ideia e agora um plano de governo. Sua liderança traduz-se hoje em uma ampla frente política e social, capaz de tirar o Brasil da encruzilhada histórica que nos encontramos. Já começa, obviamente, utilizando aí da imagem do Lula pra propagar o plano de governo. Nesse cenário todo, olha, ele fala aqui, ó, Golpe de 2016, números de direitos foram caçados, violados e massacrados em um curto período da história brasileira, perseguição judicial a Lula, lá, 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 lá. Nesse cenário, a coligação O Povo Feliz de Novo, ou seja, a gente já tá vendo uma abordagem bem, o povo, o povo, o povo, que é uma abordagem bem populista, apresenta a candidatura do Haddad e da Manuela Dávila, vice-presidente, pra defender o plano de governo pensado por Lula e pelas forças sociais e políticas que o apoiam. Este documento foi construído por milhares de mãos e é portador do compromisso dessa candidatura. Você vai perceber que durante todo o plano de governo do Haddad, ele traz esse coletivismo, é sempre o povo, é sempre a massa, é sempre a quantidade de pessoas, tá? Perceba que esse é um dos discursos que ele utiliza. Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, no final eu vou dar a minha opinião, e aí se você não gostar, o problema é seu, como a gente sempre diz aqui, né? Olha só. O plano de governo do Haddad e da Manuela propõe uma verdadeira refundação democrática do Brasil para recuperar a soberania nacional e popular. Presta atenção em cada palavra, tá? Cada palavra. É uma refundação democrática. Lembre-se disso. Além disso, ele continua aqui, ó. Um novo período histórico de afirmação de direitos dos trabalhadores das cidades, dos campos e das florestas, das mulheres, das juventudes. De negros, negras, indígenas, LGBTIs espalhados pelas várias regiões nesse país rico de diversidade. Então ele já começa dizendo aqui que vai favorecer as minorias, né? E olha só, ele já entra aqui, ó. O Brasil precisa de um plano de popular, um plano popular de emergência para deter a crise. E ele vai implantar o tal programa Meu Emprego de Novo. O Brasil vai voltar a gerar empregos no curto prazo, com investimentos públicos, retomadas de obras paralisadas, e quem quiser produzir e trabalhar terá o amparo do Estado. Ou seja, para que ele possa gerar os empregos aí para os nossos 13 milhões de desempregados, praticamente, ele quer colocar esse povo para trabalhar para o Estado, né? Então quem quiser produzir e trabalhar terá amparo do Estado. Isso pode soar muito bom, mas ao mesmo tempo alguém está pagando esse pato, né? O Estado não gera lucro para si mesmo. Então, quanto mais pessoas trabalhando para o Estado, alguém cada vez mais vai ser mais onerado. Continuando, ó, tô lendo só os pontos que eu tiquei aqui como mais importantes, tá? Olha só, agora entra um ponto que me deixou um pouco preocupado, mas enfim, vamos lá. Proporemos por todos os meios democráticos, inclusive por referendos e plebiscitos, a revogação da Emenda Constitucional 95, que limita por 20 anos os investimentos e as políticas públicas capazes de gerar desenvolvimento e da reforma trabalhista, que precariza o trabalho e retira os direitos históricos da classe trabalhadora. Além disso, interrompiremos a privatização e a venda do patrimônio público, que é essencial ao projeto de nação deles, tá? Então olha só que interessante, ele não só vai propor a ideia pela lei, mas também pelo plebiscito. O plebiscito nada mais é do que abrir para o povo para ver o que ele acha. Isso pode ser bom? Pode. Mas em um país populista, onde você tem a dominância da massa, que muitas vezes não é educada e informada, você acaba construindo um Estado totalitarista. Qual é a diferença aqui? Eu vou falar muito disso. Um Estado autocrata é quando um cara manda em todo mundo. O Estado totalitário é quando o Estado e todos os seus setores estão contaminados pela mesma linha de pensamento, tá? E aí é claro que o sistema se retroalimenta até explodir. E aqui ele já deixa claro, Haddad compartilha o sonho de Lula, de um país justo dentro de suas fronteiras e soberano na sua relação com o mundo. Mais à frente, ele vai descendo aqui e fala o seguinte, ó. Ele propõe que vai haver uma reforma tributária, onde quem vive do seu trabalho e recebe até 5 salários mínimos, por exemplo, ficará isento do pagamento do imposto de renda. Em compensação, e ele coloca nesse termo, o andar de cima, os super ricos pagarão mais. Ou seja, ele quer diminuir o quanto o pobre, o quanto o trabalhador de classe média paga e onerar mais a classe super rica, que eles colocam aqui com uma conotação bastante tóxica, né? Como se os super ricos fossem os malvados, que na verdade são os que geram riqueza e empregam os que eles estão querendo... Enfim, vocês entenderam, né? Vamos, continuando. De novo, lembra que eu estou falando de democratização, populismo, reforma popular, participação popular, tá? E na reforma do sistema de justiça, democratizando as estruturas do poder judiciário e do ministério público. Isso aqui é muito interessante. Não sei se vocês viram o Kim Kataguiri lá do MBL. Eu não sei ainda como é o posicionamento em relação ao MBL, tá? Só vou deixar claro aqui pra ninguém ficar mexendo o saco. Ele fez um vídeo muito interessante, analisando também o plano de governo do Haddad. E ele também percebeu que há uma tendência nesse sentido de democratizar a estrutura do poder judiciário. Só que esses poderes judiciário e o ministério público são estruturas técnicas. Eles seguem normativas. Quando você democratiza isso, ou seja, dá ao público isso, você começa a ir pro populismo e não vai novamente pros aspectos técnicos e resoluções já previamente estabelecidas, tá? Continuando, ele já falou aqui, ó, de reforma tributária, reforma do Estado, reforma no sistema de justiça. E agora entramos num ponto que é até assustador, que inclusive afeta diretamente a nossa iniciativa aqui. Um novo marco regulatório da comunicação social eletrônica, a fim de concretizar os princípios da Constituição Federal, bem como o fortalecimento da comunicação pública e das rádios e TVs comunitárias. É interessante que você vai ver durante o projeto que eles vão mostrando um paradoxo. Eles querem favorecer a liberdade de expressão, mas eles querem regular a comunicação social eletrônica. Então fica uma coisa assim que você não entende muito bem. Eu acho que talvez essa confusão seja de verdade induzida de maneira proposital. O que mais? Olha só, o combate ao racismo e o machismo tem, para nós, papel estratégico na construção da democracia de alta intensidade pela qual lutamos. Tô dizendo isso aqui porque mais à frente ele vai basear muitos projetos por conta disso. Políticas para as mulheres visando a igualdade de gêneros e políticas de igualdade racial estarão no centro do Sistema Nacional de Direitos Humanos, que vamos implementar a partir de uma Conferência Nacional Popular de Direitos Humanos, que integre e promova os direitos de todos os setores de luta, as juventudes, a população LGBTI+, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas idosas, povos, enfim. Ele fala de todos os setores de luta, mas ele não falou aqui da classe empreendedora e do trabalhador, sei lá, hétero, branquelo. Olha, agora vem um outro ponto importante. Para assegurar as conquistas da Constituição de 1988, as reformas estruturais e das instituições... Cara, vamos lá. As reformas estruturais e das instituições preconizadas, será necessário um novo processo constituinte. O governo Haddad participará, logo após a posse, da elaboração de um amplo roteiro de debates sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da constituinte. Ou seja, eles querem futricar na Constituição para implementar aquilo que eles julgarem serem mais importantes para fortalecer todos esses planos de governo que a gente está lendo. Lembre-se disso, eles querem alterar, eles querem, até o dado momento, e olha que a gente não passou nem da terceira página. Olha, eles querem fazer a reforma política, eles querem induzir o emprego de trabalhadores dentro do Estado, eles querem evitar qualquer privatização e voltar para a estatização, eles querem fazer uma reforma tributária onde o rico paga e o pobre não, também querem controlar a comunicação social eletrônica e tudo isso somado a uma reestruturação da Constituição Brasileira e a última alteração na Constituição de 1988. Então, complicado. Continuando. O Bolsa Família, as políticas de apoio à agricultura familiar e à produção de alimentos saudáveis, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, a Farmácia Popular e outros programas essenciais para os direitos da população mais pobre são viáveis e serão retomados num novo pacto federativo, tá? O governo Haddad devolverá à educação a prioridade estratégica em nosso projeto de nação, atuando como atuou da creche após graduação. Ou seja, pode, novamente, pode parecer muito bom isso, oferecer a educação de uma maneira total aí para todas as épocas de desenvolvimento da criança, mas também, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma interação do Estado em todas as fases de educação do indivíduo. Isso pode ser bom? Pode, mas, historicamente, eu nunca vi muito benefício nesse aspecto. Continuando. Programas como Mais Médicos, Saúde da Família, Samu e Farmácia Popular, por exemplo, terão todo o apoio da União. Beleza. O Brasil precisa de uma... Agora, vamos lá. O Brasil precisa de uma nova política sobre drogas. E o governo federal vai assumir, através da Polícia Federal, sua responsabilidade no enfrentamento do tráfico e do crime organizado. Enfim, faremos um combate implacável ao tráfico de armas e drogas, a lavagem de dinheiro e as movimentações financeiras do crime organizado. Ele vai apresentar a solução de como ele vai acabar com o crime organizado e com os traficantes muito em breve e você vai entender como que o processo vem avançando. Olha só. Transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. Vamos investir pesado em ciência, tecnologia e inovação nas universidades, institutos e centros de pesquisa. Que bom, isso é um bom ponto. O governo Haddad vai investir na gestão sustentável dos recursos hídricos, protegendo aquíferos e lençóis freáticos da contaminação e superexploração, ampliando as obras de saneamento para afastar o fantasma do racionamento de água. Justo, ok. Maravilha. Continuando. Rumo ao futuro desse sonho intenso que é o Brasil. Tá escrito aqui, agora vamos para essa próxima etapa. Lula é considerado no Brasil... Ó, essa parte é boa, hein. Lula é considerado no Brasil e no exterior como o melhor entre os melhores governantes que o Brasil já teve. Recebeu o país em frangalhos e o entregou à sucessora Dilma, um país que atendeu sua população com empregos, salários valorizados e políticas públicas de qualidade e reconhecida interna e externamente. Desculpa, gente, mas isso aqui é uma grande mentira, né? Continuando. Olha só, o governo Haddad pode liderar a nação, despertar a energia desperdiçada da nossa classe trabalhadora. Ó, perceba os termos, tá? Classe trabalhadora, povo, enfim. Reagrupar nossos recursos humanos e materiais para uma refundação democrática do país. De novo aparecendo aqui esse termo, tá? Esse é o programa da vitória do hashtag LulaLivre, da luta das mulheres e das juventudes, da resistência democrática, dos movimentos negros, indígenas, LGBTI+, dos trabalhadores e do povo por seus direitos violados. Aí ele termina aqui com hashtag LulaLivre, hashtag LulaInocente, hashtag HaddadPresidiente. Olha aí, tá escrito, inclusive, tá um erro ortográfico no plano de governo do cara, né? Ninguém merece. Enfim, essa é a introdução do plano de governo do Haddad, tá? Já nem sei mais onde é que estão as coisas aqui. Deixa eu já me organizar. Não que eu pretenda ler isso aqui por resto da minha vida, mas vamos deixar organizado, né? Não estamos com pressa hoje. Continuando. Vamos começar então com o primeiro tópico, que é soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil. Lembrem-se dos termos, tá? Perceba que eu vou falar várias, várias vezes isso aqui, porque o segredo, a forma como eles escrevem está nos poréns, ali nas entrelinhas, tá? Olha só. Nossa candidatura propõe dar um basta a todo esse retrocesso histórico. É preciso estabelecer o Estado democrático de direito para refundar democraticamente o Brasil. Por fim, ao golpe e sua herança, recuperar a soberania nacional e popular, realizar reformas democráticas e populares interrompidas para assegurar a soberania nacional. Ponto assim que me chamou a atenção. Nesse cenário, o Brasil deve retomar e aprofundar a política externa de integração latino-americana e cooperação sul-sul. Preste atenção nisso aqui, a gente está falando, você vai ver mais à frente também. Bom, eu vou chegar lá. A política externa do governo de Lula foi marcada pela construção da paz. O presidente Lula é referência mundial no combate à fome e à pobreza. Perceba que a gente está falando de um governo atual e eles ficam o tempo todo na idolatria do Lula e vocês vão ver que termina com chave de ouro nesse aspecto. Continuando, nesse contexto, são priorizados esforços para fortalecer o Mercosul e a união das nações das sul-americanas, o Nassul, e consolidar a construção das comunidades de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC, potencializada com a histórica vitória de López Obrador nas eleições mexicanas. Fui pesquisar quem é López Obrador e, pelo que eu entendi, ele foi comparado, por muitas vezes, com Lula, em vários dos seus aspectos, das suas condutas de esquerda. Então, vamos entender de novo. Olha só, eles querem priorizar os esforços para fortalecer o Mercosul e unir as nações sul-americanas. Não somente isso, mas consolidar a construção de uma comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, CELAC. Então, novamente, eu não gosto de entrar nas teorias todas aí, mas a gente não está nem falando de URSAL, né, gente? A gente está falando de CELAC, onde a gente quer fazer um grande bloco da América Central para baixo, todo mundo é amiguinho vermelho. É o que eu entendi. Se eu estiver errado, me corrija aí, tá? Continuando. Integração global, relações com a África e o BRICS. O menos dependente... Peraí, não, vamos para a próxima aqui. Aqui. É fundamental igualmente fortalecer as relações de amizade e parceria com a África, continente mãe da nação brasileira, e com os países árabes, com os quais mantemos interesses comuns e relações amistosas. Defesa e soberania nacional. O maior exemplo, ele fala aqui da questão do desvirtuamento do papel constitucional das forças armadas no resguardar da nossa soberania. E aí ele coloca que o maior exemplo desse desvirtuamento do nosso exército é a intervenção militar no Rio de Janeiro, em que o exército foi levado a assumir indevidamente o papel das forças de segurança pública. Ele não está equivocado nisso. Na minha visão, a intervenção militar foi uma das coisas, no Rio de Janeiro, foi uma das coisas mais mal planejadas e mais atadas para já não funcionar logo de cara, tá? Ó, em relação ainda à defesa, o governo Haddad retomará os investimentos e valorizará as forças armadas, recompondo os efetivos e melhorando as condições de trabalho. De trabalho. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos e ou declarações. Vou ler de novo pra você. A Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos e ou declarações. O que é isso? Presta atenção. Declarações contra a democracia. Se eu falar que eu não gosto desse sistema e começar a empreender em uma luta mesmo que pacífica para desbancar o sistema vigente, eu sou uma ameaça e a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme pelo Exército em cima de mim. Você está entendendo como no pequeno detalhe a gente pega o pulo do gato? A gente está falando de qualquer ato e declaração pode ser firmemente punido, tá? Que não for a favor do governo. Continuando, promoveram uma ampla reforma política com participação popular. A democracia representativa sairá fortalecida com o financiamento público e exclusivo das campanhas. Ou seja, eles não querem que a gente tenha financiamento privado, né? O tal do que muita gente chama de lobismo e etc. Eles não vão permitir. Ou seja, é só o Estado que pode financiar as campanhas políticas, pelo que eu entendi, tá? Se isso for, é muito conveniente ao Estado direcionar os recursos para as campanhas de partidos que eles querem que ganhem, né? Então isso também é mais um problema, tá? Vamos expandir esse ponto aqui, cara. Vamos expandir para o Presidente da República e para a iniciativa popular a prerrogativa de propor a convocação de plebiscitos e referendos. O que isso quer dizer? O Presidente da República vai poder propor o que ele quiser, certo? Ele vai propor ali alguma coisa que ele queira tornar como lei. Só que isso não vai ser legislado, não vai passar por Congresso, não vai passar por nada. Ele vai jogar direto para o povo. Se o Presidente falar assim, ah, vamos colocar a pena de morte para, sei lá, quem usa camiseta azul. Se o povo falar que sim, vai virar lei. E isso é extremamente perigoso quando nós vivemos em um país onde nós temos uma grande quantidade de massa de manobra. Aí qualquer lei absurda pode acabar passando sem uma análise criteriosa dos aspectos técnicos e os impactos sociopolíticos e econômicos que ela pode causar. Então, isso aqui para mim é já... Só esse trecho para mim já invalida a proposta de ter o Haddad como candidato, tá? Vamos continuar. Tem muito, muito tempo para a gente conversar aqui ainda. Então, a gente está querendo um Estado gigantesco que vai regular a economia de maneira artificial. Todo mundo sabe que qualquer regulamentação artificial de economia gera um desastre. E para a prestação de serviços públicos eficientes de qualidade para o seu povo. Sem abrir mão dos mecanismos de controle voltados à proteção do dinheiro público, é fundamental devolver o voto popular à definição dos rumos do Estado brasileiro. Então, novamente, ele sempre joga que o povo vai decidir que eles vão ser representantes da massa trabalhadora. Isso tudo é muito complicado, tá? Continuando. Olha, eles aqui querem colocar mais aspectos interessantes. Temos que eliminar os privilégios e favorecer o ingresso e a ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população. Em particular, daqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressão. Ou seja, não se trata apenas de competência técnica. Não quer dizer que, ah, não, você tem que ser competente para assumir um cargo. Se você for uma vítima histórica de desigualdade, você vai ter mais chances de assumir o cargo. O que eu acho uma bobeira. Mas, continuando, esse é o meu posicionamento. Para mim, dívida histórica é uma coisa que não tem como usar como base para estruturar um país. Ah, tem mais aqui, vamos lá. O governo constituirá comissões de alto nível para promover a avaliação de impacto e propor alterações para o aperfeiçoamento de leis apontadas pela comunidade jurídica como violadores de direitos e garantias constitucionais. Enfim, eles também querem começar a mudar a nossa legislação da forma como eles acharem mais conveniente. Promover a democracia, o pluralismo e a diversidade na mídia. Agora a gente está entrando aqui na parte voltada para a comunicação social. O direito à comunicação tem sido constantemente violado no Brasil. Não sei onde. A diferença na condição de exercício de liberdade de expressão é uma das desigualdades centrais e uma ameaça efetiva à democracia da sociedade brasileira. Todas as democracias consolidadas do mundo estabelecem mecanismos de regulação democrática como forma de apoiar o amplo exercício humano do direito humano à comunicação. E aí eles falam de novo aqui no novo marco regulatório da comunicação social eletrônica. E aí ele coloca aqui, olha só. Deve-se impedir o monopólio e oligopólios diretos e indiretos, bem como impor limites à concentração dentro do mesmo mercado por meio de restrições à propriedade cruzada, ou seja, o controle de diferentes mídias. Quer dizer que se eu, Júlio, construí, sei lá, uma rádio, ganhei dinheiro pra caramba, tô prosperando, decidi comprar uma emissora de TV. Não, eu não posso. Não posso. Eu sou proibido pelo Estado de ter dois meios de mídia que são diferentes. Ou seja, obrigado. Maravilha. E a integração vertical, controle de diferentes atividades da mesma cadeia de valor, bem como vedação de toda e qualquer censura pública ou privada de natureza política, ideológica e artística. Vamos descobrir isso em breve, né? Se, de fato, eles não querem censurar ninguém, né? Porque se alguém discordar deles, eu acho que vai ser censurado. Tô com essa dúvida aí, baseado no que a gente já leu, né? Continuando, outro problema central da efetividade do direito humano à comunicação é que o acesso à internet em alta velocidade está hoje condicionado à renda dos cidadãos, o que amplia o fosso entre pobres e ricos de acesso a direitos e serviços. O governo Haddad criará o programa Brasil 100% Online, que prevê fortes investimentos para garantir a universalização da banda larga, barata e acessível para todos. Mas como ele vai fazer isso, exatamente? Ele vai colocar fortes investimentos. É o tempo todo o Estado gastando dinheiro para dar as coisas para as pessoas, em vez de oferecer emprego, para o cara ganhar dinheiro e contratar um serviço de banda larga, né? Vale enfatizar, o Ebono aqui gritou ali do lado de lá da câmera, que realmente o Estado não vai promover empregos. Não é o Estado quem dá o emprego. Porque se o Estado te emprega, o dinheiro que ele usa para te pagar está vindo de imposto que ele cobra de você. Então é meio estúpido pensar assim, tá? Mas o Estado, ele só dá gasto o tempo todo. Ele é o cara que suga os seus recursos. Por isso, garantir que ele vai fazer isso para você vai provavelmente prejudicar uma série de iniciativas privadas. Até porque, olha só, ele colocou aqui, para que o Brasil 100% Online aconteça, ele fala, olha a frase, a inclusão digital deve se sobrepor ao lucro privado das grandes empresas. Então, peraí, quer dizer então que se eu tiver uma empresa de, sei lá, telefonia, que é dona da internet, sei lá, que é dona de um meio de internet, eu vou ter que ficar no prejuízo porque o governo mandou eu dar internet para alguém. É isso que eu entendi. E tem mais. Exigir das empresas que forneçam conexão de alta velocidade a 3.600 municípios que hoje só contam com 3G. Ou seja, gente, se o município hoje só tem 3G, é porque aquele município não demandou ainda uma demanda suficiente para suportar uma oferta. Ou seja, talvez não seja financeiramente viável para a empresa instalar uma internet de alta velocidade naquele local porque não tem clientes o suficiente. Se você forçar uma empresa a instalar isso, da onde vai vir o dinheiro que essa empresa vai gastar com essa instalação e essa manutenção? Eu acho que esses caras não estão seguindo a lógica da economia, né? Não faz sentido na minha visão. Não sei se eu estou tão burro assim. Por favor, me coloca nos comentários aí. Olha só. Faz-se necessário também fortalecer as emissoras de rádio e TVs comunitárias que devem ser reconhecidas e contar com políticas públicas que promovam sustentabilidade financeira. Em face disso, será preciso redefinir o papel da Anatel e da Polícia Federal para impedir perseguições. Não sei exatamente o que são as TVs comunitárias. Seria a TV do MST? Não sei. Talvez. Continuando. O Brasil precisa de um novo processo constituinte, soberania popular em grau máximo para a refundação democrática e o desenvolvimento do país. Começa já assim. A refundação democrática liderada pela coligação O Povo Feliz, de novo, implicará mudanças estruturais do Estado e da sociedade para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes da República e assegurar a tomada e garantia dos direitos. Caramba, não aguento mais ler de redemocratização. Aqui, vamos lá. Não foi por acaso que os avanços foram interditados pelo golpe de 2016 nos aspectos de afirmação de direitos. Estamos agora no tópico inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos. Os programas e ações serão norteados por três princípios. A democratização do poder político e qualificação da democracia, a superação das desigualdades estruturais e a garantia de voz para os que lutam por seus direitos que têm sido historicamente silenciados. Até aqui parece bonito. Ele já pensa em criar um sistema nacional de direitos humanos. Vamos agora ver aqui as políticas para as mulheres visando a igualdade do gênero. Vamos lá. Olha só, ele quer promover a igualdade de oportunidades e isonomia salarial no mundo do trabalho. Ou seja, novamente o Estado quer influenciar diretamente na economia, no empreendedorismo, em todo o processo econômico do país para forçar um processo a acontecer. Eles querem fazer isso e olha só, é preciso avançar na expansão dos direitos das mulheres e dos bebês visando ampliar o tempo, ampliar o valor e o tempo do seguro-desemprego para gestantes e lactantes. Na ótica transversal, o impacto de gênero servirá como eixo de avaliação necessário à formulação e à execução de toda e qualquer política pública. Eu nem sei exatamente como me posicionar em relação a isso porque hoje em dia, dependendo de como eu falar, o povo vai falar que eu sou machista. Mas você não pode legislar para forçar o cara a contratar um homem ou uma mulher ou sei lá, um rinoceronte. Quem escolhe isso é o empresário e cabe ao trabalhador se qualificar para ser mais eficiente. Independente de ser homem ou mulher, se eu receber um currículo de uma mulher altamente qualificada, eu vou contratar ela, não vou contratar o cara só porque ele tem uma genitália masculina. Não é à toa que aqui na nossa empresa a gente tem duas mulheres e só tem um mané de um homem que está ali sentado editando. Continuando. Promover políticas de igualdade racial. Agora vamos entrar nesse ponto que é muito polêmico, né? Será, olha só, será implantado o quesito core em todas as áreas de atendimento à saúde e no desenvolvimento de campanhas. Na ótica transversal, também o impacto racial servirá como eixo de avaliação necessária a formulação e a execução de toda e qualquer política pública. Você entendeu isso aqui? Eles querem colocar o quesito core em todas as áreas de atendimento à saúde. Resumindo, só porque eu sou branco e o cara que está do meu lado pode ter o mesmo salário que eu, pode vir da mesma educação que eu, só por ele ser negro ele vai ser atendido antes de mim. Mesmo que eu tenha chegado primeiro. É isso que eu estou entendendo? Quer dizer que... Ai meu Deus. Tá, continuando. Vamos lá. Governo federal adotará medidas para a indução, coloca aí, ó, lembra dessa palavra. O governo federal adotará medidas para a indução da valorização dos negros e negras, visando a equiparação salarial e maior presença nos postos de chefia e direção. Quer dizer, se ele estiver falando da parte governamental, beleza, da parte estatal ele faz o que ele quiser. Agora, se ele começar a obrigar empresários a colocar negros nos postos de gerência só porque eles são negros, o Estado está se posicionando cada vez mais racista do que a própria população, né? No momento que o Estado quer colocar o quesito cor para definir quem é atendido primeiro, o Estado por si só está sendo racista. Bom, vamos lá. O governo vai trabalhar para aumentar significativamente, significativamente, a presença das mulheres e de negras nas instâncias de decisão do poder executivo, sobretudo na composição dos ministérios, do poder judiciário, do poder legislativo e do ministério público. Ou seja, ele não quer promover empregos, ele não quer incentivar a educação para que todos possam estudar de maneira legal e aí, quem sabe, uma mulher negra, branca, azul ou verde ou cor de rosa queira entrar no ministério público. Não, ele quer pegar uma mulher negra e colocar ela dentro, né? É uma indução aí mó bizarra, né? Eu não tenho nada contra negros aqui nem contra mulheres, eu só estou pontuando que você criar uma necessidade artificial, fazer uma intervenção, uma indução que não vem de uma espontaneidade é uma forma muito estúpida e escrota de querer fazer as coisas acontecerem, tá? Vamos continuar, vamos continuar. O gol aqui, o plano nacional de redução da mortalidade da juventude negra e periférica. O equivocado paradigma de guerras drogas será superado com mudanças nas políticas de segurança pública e com a abolição dos autos de resistência. Isso eu acho que ele vai falar mais à frente também, tá? Continuando, promover os direitos das juventudes. Ele vai fazer aqui a implantação da agenda nacional do trabalho decente para a juventude. Que coisa louca isso aqui. Bom, promover a cidadania LGBTI+. Eu confesso que eu só sabia o que era o LGBT. O I e o mais eu ainda não sei o que é. Vou ter que pesquisar. Ele quer criminalizar a LGBTI-fobia. Beleza, não vejo problema. Fobia não seria o termo correto, né? Seria fobia, o que vem de fobia é basicamente aquilo que é um transtorno. Então, se o cara tiver um transtorno ansioso onde ele é fóbico quando vê alguém LGBTI, isso não está sob controle dele, tá? Então, é um termo equivocado. Mas, de fato, se criminalizar qualquer agressão, qualquer violação da liberdade de uma pessoa LGBTI+, é claro que pode ser considerado um crime, né? Continuando, ele vai instituir também a rede de enfrentamento à violência contra LGBTI+. Beleza. Articulando órgãos federais, órgãos federais, estaduais e municipais para que implementem políticas de promoção da orientação sexual e identidade de gênero. Pera lá. Então, ele não quer só enfrentar as violências, ele não quer combater a violência contra a LGBTI. Ele quer fazer uma promoção da orientação sexual e identidade de gênero também, tá? Então, vai além do processo de manutenção e oferecimento de segurança a essa população LGBTI+, e vai também para o processo de ensinamento sobre o assunto. Criará, nacionalmente, o programa Transcidadania, que garantirá bolsa de estudos a pessoas travestis e transexuais em situações de vulnerabilidade. Gente, se o cara está em situação de vulnerabilidade, ele tem que ganhar bolsa. Não é que ele tem que ganhar bolsa só porque ele é travesti. Eu não consigo entender essa correlação. Não faz sentido. Se o cara está em situação de vulnerabilidade, ele já ganha bolsa. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou me identificar como uma mulher negra de 53 anos que é travesti. Eu vou ganhar todos os benefícios do governo. É isso? Eu não estou entendendo. desculpa, gente, se eu estou parecendo arrogante aqui, mas eu estou revelando as minhas linhas de pensamento para que você possa pensar comigo. Então, se você não concorda comigo, me esclareça, coloca nos comentários. Eu quero conversar sobre isso. É importante. Continuando. Promoção dos direitos dos idosos. Entendendo que todos os serviços públicos devem ser preparados para o respeito à pessoa humana em todas as suas fases de vida, vamos implementar o Plano Nacional para o envelhecimento ativo e saudável. Não está escrito como ele vai fazer aqui. É um parágrafo desse tamanhinho assim, sendo que o resto são páginas e páginas. Mas, legal, bacana. Favorecer os idosos é muito importante. Continuando lá embaixo, ele coloca aqui, Promoção dos direitos do povo do campo, das florestas e das águas. Aí ele coloca assim, Promoveremos a reforma agrária, a titulação das terras quilombolas e a demarcação das terras indígenas, bem como os direitos dos ribeirinhos, extrativistas, pescadores, e ele coloca aqui que é tudo isso baseado no direito à terra. O direito à terra é meio bizonho, eu não tenho o direito de ter uma terra, eu tenho que comprar essa terra para ela ser minha, até onde eu entendi. Eu não nasço com o direito de ter um pedaço de terra. Seria ótimo se fosse assim, mas não faz sentido. Economicamente, isso pode quebrar o sistema todo. E ele finaliza dizendo todo esse processo aqui, dizendo que é um país de todos e todas, que ele não deixará ninguém para trás, o que é uma grande mentira, porque a minha classe, empreendedora, hétera, branca, ligeiramente conservadora, não está nem um pouco inclusa aqui no plano de governo dele, né? Ninguém merece. Você acha que acabou? Não, não, ainda tem, nós chegamos nem na metade do plano de governo dele, mas conhecer é a arma para combater argumentações equivocadas, não é verdade? Então se você está comigo aqui até agora, você já faz parte de uma população muito mais ativa politicamente, que não quer ser levada pela modinha e quer conhecer o negócio a fundo. Isso aqui, gente, depois eu vou pontuar de uma maneira geral, é uma grande ameaça à nossa vida, tá? Nós, como que defendemos o que defendemos aqui no canal, isso aqui pode acabar com o meu meio de vida, pode acabar com tudo que eu lutei anos para construir, tá? Mas não chegou a hora ainda de emitir essa opinião. Vamos lá, continuando. Olha só, o novo Pacto Federativo para a Promoção dos Direitos Sociais. Ele quer fazer um novo modelo de gestão e de delegação de recursos financeiros para estados e municípios, beleza? No ensino fundamental serão realizados fortes ajustes na Base Nacional Comum Curricular em diálogo com a sociedade para retirar as imposições obscurantistas e alinhá-la às diretrizes nacionais curriculares. Eu não entendi, ele não explica isso depois aqui, o que são as imposições obscurantistas. Não faz sentido, o que pode ser considerado? Imposição é aquilo que é colocado à força. Obscurantismo é aquilo que tenta esconder alguma coisa? Não consigo entender, tá? Então ficou bem estranho isso aqui. Continuando, as ações de educação para as relações étnico-raciais e as políticas afirmativas de valorização da diversidade serão fortalecidas, serão massificadas as políticas de educação e cultura em direitos humanos a partir de uma perspectiva não sexista, não racista e não LGBTIfóbica. De novo, gerando... A impressão que eu tenho é que eles estão apelando para todas as minorias que existem para tentar ganhar voto de todas elas. Essa é a impressão que eu tenho. Desculpa, mas é verdade, tá? Olha só. O governo vai se responsabilizar pelas escolas situadas em regiões de alta vulnerabilidade. Justo. Vamos criar um programa de bolsa permanência para os jovens. De novo, dá dinheiro para o povo. Olha só. Bolsa de permanência para os jovens em situação de pobreza, de sorte a combater a evasão e melhorar o rendimento escolar. Acho que a gente pode combater a evasão e melhorar o rendimento escolar de outras formas que não dando dinheiro, né, cara? Esse povo gosta de dar dinheiro. Eles não entendem que isso sai de algum lugar, né? Vamos lá. Saúde como direito fundamental. Perdão. O fracasso econômico do golpe, mais de 13 milhões de desempregados e suas medidas antipopulares de austeridade fiscal já se fazem sentir dramaticamente na saúde, por exemplo, com o aumento da mortalidade infantil, diminuição da cobertura vacinal e volta de doenças evitáveis. As reformas impostas e as ações de desmonte do SUS estão destruindo ou ameaçando gravemente as políticas universalizantes e inclusivas que foram construídas, como mais médio, culpas, enfim, ele fala que tudo que o governo Temer agora está fazendo avacalhou todo o plano deles e a culpa que está tudo errada é do Temer. Vocês vão ver isso várias vezes aqui, especialmente na parte da economia. O governo Haddad retomará e ampliará programas de amplo reconhecimento popular e de especialistas, como os já citados, o programa Mais Médicos, SAMU, Família Popular, Brasil Sorridente, isso é legal, mas não sei até que ponto, eu ainda preciso me informar um pouco mais sobre isso. Até grifei aqui, ele colocou o povo mais pobre voltará a ser grande prioridade no nosso próximo governo. Para isso, o governo vai criar Programa Emergencial de Emprego, que aí ele explica no próximo capítulo que a gente já vai chegar lá. Agora entra num ponto bom aqui, só um momento. Segurança Pública Cidadã, vamos entrar agora na parte onde a maioria das pessoas treta, ou seja, como é que Haddad quer ver a segurança pública, o que ele vai fazer para proteger o cidadão de bem? Em que pesem os avanços do governo Lula e Dilma, a atuação do Estado na segurança pública tem se revelado falha e precisa ser aprimorada. Essa é a primeira vez em toda a comunicação do PT, de maneira geral, que eu vi eles admitindo algum erro. Então eu até grifei aqui porque eu achei fantástico os caras admitirem um erro, pelo menos. Continuando, ele fala aqui do Plano Nacional de Redução de Homicídios. Olha só, as vidas ceifadas são, em grande medida, de pessoas jovens, negras e moradores da periferia. ocorrem com o uso de arma de fogo, sendo especialmente aguda situações em capitais de norte e nordeste. Aí eles continuam. Políticas, eles querem fornecer aqui, adotadas políticas intersetoriais que deem qualidade aos serviços públicos nos territórios e tragam atenção à situação de crianças, jovens, negros, mulheres e população LGBTI+, com prioridade para a juventude negra que vive nas periferias que são vítimas de um verdadeiro extermínio. Eu não vi nada ainda sobre a minha área. Eu, Júlio, eu, trabalhador, classe média, sem interesse nenhum. Nesse contexto, a política de controle de armas e munições deve ser aprimorada, reforçando o seu rastreamento por meio de rigorosa marcação nos termos do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, eles perceberam que o número de homicídios aumentou. Então, o que eles vão fazer? Simples, vamos continuar tirando o máximo de arma que a gente conseguir da população porque a maioria das mortes é feita por armas. E é óbvio, até onde eu vejo, todo bandido comprou a sua arma registrada pelo SINARM na Polícia Federal, com certeza. Continuando, então, como você pode ver, em relação ao Plano Nacional de Redução de Homicídios, a gente só vai rodar nesse processo aí. Não vai mudar nada, na verdade, pode piorar. Devo enfatizar também a todos vocês aqui que historicamente todos os governos que adotaram uma postura totalitária, ou seja, de controle total em todas as camadas da sociedade, começaram fazendo isso pela retirada das armas da população. Só uma notinha aqui para você lembrar disso. Continuando, nova política sobre drogas. Drogas. A atual política de repressão às drogas é equivocada, injusta e ineficaz. É premente alterar a política de drogas para combater o que de fato é prioritário. É preciso enfrentar a rede de negócios ilegais que o tráfico internacional promove. O país precisa olhar atentamente para as experiências internacionais que já colhem resultados positivos com a descriminalização e a regulamentação do comércio. Ou seja, ele quer descriminalizar as drogas, ele não falou quais drogas, ele está citando aqui, e colocar os traficantes, que hoje são ilegais, como empresários legítimos para que eles possam tirar imposto daí também. É essa impressão que eu tive, tá? Mas, meu Deus, vamos lá. Enfim, e aí logo à frente ele fala aqui que eles querem estabelecer medidas de prevenção ao uso de drogas nas áreas de saúde e educação, e na educação é preciso garantir que a comunicação com os adolescentes e jovens seja eficiente e não geradora de mitos e mentiras. Eu não sei quais são os mitos e mentiras geradas para os jovens no que tange a drogas no colégio. Não consigo, não sei, não sei, tá? Mas, vamos em frente. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Hum, olha só. Para isso, para arrumar essa situação, o governo vai investir na reforma da legislação para reservar a privação de liberdade para condutas violentas e promover a eficácia de alternativas penais. Isso ocorrerá por um meio de um plano nacional de política criminal e penitenciária que estabeleça uma política nacional de alternativas penais. Isso aqui basicamente está dizendo que ele só vai prender quem fez coisas violentas. Se você roubou, se você não matou, está tudo bem. Se você, sei lá, usou droga, craque, bateu num carro em alguém, não sei, você não vai pagar com o encarceramento. Você vai ficar solto fazendo algum trabalho de alternativa penal. O governo Haddad enfrentará o encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e da periferia, diminuindo a pressão sobre o sistema carcerário, trazendo ganhos globais de economia e recursos. Não consigo entender isso. Quer dizer que ele só não, ele vai diminuir a pressão no sistema carcerário deixando os criminosos soltos. É isso que eu deu a entender aqui. Pô, então, vai rolar, vou começar a meter fita em playboy, porque vai ser muito mais massa sair roubando, eu vou estar no lucro. Continuando. Olha, deixam claro aqui que o sistema único de segurança público chamado SUSP vai ter foco em inteligência, priorização da vida e controle de armas. Vamos agora para a cultura. Deixa eu só pegar um copo d'água. 3.5. Cultura para garantir a democracia, a liberdade e a diversidade. Vamos lá. Agora vamos falar de cultura. Isso aqui é impressionante. Olha só. Aumentar progressivamente os recursos para o MINC, visando alcançar a meta de 1% de orçamento da União, assim como fortalecer o papel e ampliar os recursos do Fundo Nacional de Cultura. Ou seja, ele quer dedicar 1% do orçamento da União, que deve ser bilhões de reais, para a cultura. E as políticas culturais devem ser políticas de Estado. Hum, interessante. Então quer dizer que todas as ações culturais têm que estar ali com o pezinho do Estado para consolidar o Sistema Nacional de Cultura. Curioso isso, não é? Continuando. O ambiente digital também requer políticas inovadoras de direito autoral, já que hoje plataformas online e gravadoras absorvem recursos que deveriam remunerar artistas e criadores brasileiros. Eu não entendo isso. Se o artista não quiser que a gravadora coma sei lá quantos por cento da gravação dele, é só não assinar o contrato e procurar outra gravadora, não é isso? Eu não consigo entender. Por que que eles sempre colocam as empresas grandes e tal como as grandes vilões que sugam toda a nossa potência trabalhista? Eu não consigo entender isso. Vamos lá. A defesa do livre pensar e da nossa diversidade irá orientar todas as políticas do governo Haddad para a cultura. Pelo que eu, novamente, estou percebendo aqui que nós temos aí uma conduta muito clara onde a gente vai enfatizar todo mundo que for a favor do que a gente pensa. A agenda do futuro para o esporte brasileiro. Vamos lá. A Copa do... Começa bem. A Copa do Mundo, FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016, para citar apenas dois exemplos, induziram investimentos urbanos, modernizaram nossa infraestrutura esportiva, geraram investimentos em aeroportos e na economia do turismo. Desculpa, mas ele fez um grande rombo nas nossas contas e tem um monte de lugar abandonado porque foi atender uma demanda única que depois não tinha mais demanda e ficou lá aposentado, né? Coisa estúpida isso aqui. E eles querem criar um sistema único do esporte, olha só, e ainda querem implementar uma universidade do esporte. Agora vem a parte mais massa aqui, o brasileiro gosta de futebol, não gosta? Então, vamos lá, olha só. O futebol expressa a própria identidade nacional e será foco de importantes políticas públicas voltadas para a transparência, lá, 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 lá. Por meio do BNDES, o governo implementará o programa de modernização da gestão do futebol, além de apoiar a construção de um calendário unificado que garanta atividade anual permanente para todas as séries e campeonatos. Ou seja, não vai faltar futebol na TV para você ficar assistindo e ficar distraído, tá? E apoiará também a estruturação a nível nacional do futebol feminino. O futebol se tornará um vetor de desenvolvimento e promoção das capacidades do país. Vamos lá. 4. Promover um novo projeto nacional de desenvolvimento. Nesse sentido, o Brasil se encontra diante do momento histórico próprio que exige profunda mudança qualitativa na dimensão econômica, social e política que reverta a trajetória atual de abandono do desenvolvimento nacional. Eles querem, inicialmente, revogar a EC95 que impõe uma ortodoxia fiscal permanente com um teto declinante nos gastos públicos. Ou seja, eles não querem que os gastos públicos tenham limite. Eles querem torrar a rolê, pelo que eu percebi, né? Eles não querem se contentar com o orçamento fechado. É aquela história de a gente não coloca a meta porque aí a gente bate a meta e dobra a meta sem botar a meta. Aquela coisa lá, você sabe, né? Continuando. E aí eu falo aqui, as formas como eles vão fazer uma mudança no nosso projeto nacional de desenvolvimento vão ser redução dos juros e da difusão do crédito, de um programa emergencial de empregos, ou seja, empregando o povo no estado para gerar mais custos para o trabalhador de iniciativa privada, e da garantia de recursos aos programas de transferência de renda, a retomada das obras paralisadas, vamos colocar a empreiteira para rodar de novo, de investimentos dos programas de infraestrutura nos municípios que se apresentam como essenciais. Cara, não faz sentido na minha cabeça isso. Agora vai entrar aqui essa história que eu falei para vocês. Programa Meu Emprego de novo. Eles querem, vão fazer o tal do Programa Meu Emprego de novo, visão de elevar a renda, ampliar o crédito e gerar novas oportunidades de trabalho. Retomada imediata das 2.800 obras paradas em todo o país, selecionadas por importância estratégica regional. Então o país já não anda bem das pernas, ele vai reativar todo o sistema de construção dessas obras dos elefantes brancos que nós temos para gerar mais custos fingindo que ele faz mais emprego. Retomada do Programa Minha Casa Minha Vida, criação do Programa Dívida Zero que prevê a instituição de uma linha de crédito em banco público com juros e prazos acessíveis para atender as pessoas que hoje se encontram no cadastro negativo do SP6 Serasa. Eu só não consigo entender, tá? O banco público com juros e prazos acessíveis, mas o banco público também tem contas a pagar. Então eles vão induzir o banco a baixar os preços, a baixar os juros de maneira artificial, aí o banco fica no prejuízo, daqui a pouco o banco entra em falência e o negócio foi-se. Aquela velha história, vamos priorizar a massa ao bom sacrifício de uma classe pequena, né? Continuando, vamos dar uma olhada, aqui nós temos, beleza, emprego, ocupação e renda para todos. Olha, eles querem criar um novo estatuto do trabalho, tá? E uma nova política de proteção durante a vida laboral dos trabalhadores. Aí vão ver, olha só, agora vem um bem legal aqui, economicamente faz todo e completo sentido. Criação do programa salário mínimo forte. Haverá, olha só, pela legislação vigente, a regra de valorização do salário mínimo acaba no dia 1º de janeiro de 2019. Nós vamos manter e aperfeiçoar esta política. O reajuste do valor do salário mínimo continuará a ser definido por meio da fórmula que garante a variação da inflação do ano anterior, medida pelo INPC, a crescida da variação do PIB de dois anos antes, desde que ela seja positiva. Aí entra a parte, tudo isso que eu falei aqui é meio confuso para quem não entende de economia, mas vamos lá, agora vamos nessa partezinha aqui. Haverá ganho real do salário mínimo todos os anos, mesmo que o crescimento do PIB seja negativo. Isso porque aumentar o poder de compra do trabalhador é uma das maneiras mais eficazes de fazer a economia crescer. Veja só, vamos pensar aqui, se o PIB não aumentou, tecnicamente as empresas não produziram mais riqueza do que no ano anterior, certo? Seria a mesma coisa que a gente aqui fala assim, bom, imaginemos que a gente implementa essa proposta, aí a nossa loja vendeu, sei lá, 100 mil reais no ano passado, esse ano a gente vendeu 80, só que aí o salário mínimo aumentou, a gente vendeu menos, não cresceu, e a gente tem que pagar mais para os nossos funcionários. O que é que vai acontecer? A gente vai ter que diminuir o nosso corpo de funcionários, vai aumentar a quantidade de desemprego ou pior, a nossa empresa pode entrar em falência. E mais interessante ainda, para pagar os salários mínimos mais caros, a minha empresa vai ter que aumentar a margem de lucro cobrando mais caro por cima dos produtos. Logo, se o trabalhador ganha 1.500 reais de salário mínimo, o que vai acontecer? Todos os produtos do mercado estarão mais caros, porque os empresários vão ter mais custos, e aqueles 1.500 reais vão se equivaler aos 800 e alguma coisa, 900 e alguma coisa que é hoje. Então, é meio que trocar gato por lebre, só muda o tamanho do valor, mas ele vai ter o mesmo poder de compra. Gente, lembre-se, dinheiro não é igual ao poder de compra, tem uma diferença muito clara entre os dois, tá? Continuando, será necessário retomar os investimentos em infraestrutura para que o país volte a crescer. Já está de novo enfatizando que o Brasil tem que focar nos trabalhos com as empreiteiras. Essa parte é boa também. Agora, tudo isso aqui é na economia, tá? Para que a taxa de câmbio possa reduzir sua volatilidade e tornar competitivos distintos setores da economia, o Brasil passará a adotar regulações que controlem a entrada de capital especulativo de curto prazo sobre o mercado interbancário e sobre o mercado de derivativos. Também será constituído um imposto regulatório sobre a exportação capaz de estimular a elevação do valor agregado das exportações e minimizar a variação cambial. Perceba, então, que nós estamos lendo aqui o quê? É controle artificial do câmbio. Isso também não funciona. O que tem que construir e sustentar a variação cambial é a economia e não o governo. Toda vez... A gasolina hoje está a R$ 5,00, amigão, porque o governo foi lá tentar enfiar a mãozinha dele para artificialmente controlar os preços. Na hora que o governo não aguentou mais as pontas, explodiu R$ 5,00 a gasolina. Então, é por isso que o governo não pode interferir na economia dessa forma. Olha só. propõe-se uma adoção de uma tributação progressiva sobre os bancos, com alíquotas reduzidas para os que oferecem crédito a custo menor e com prazos mais longos. Dessa forma, os bancos que abusam do seu poder de mercado para fornecer crédito com taxas de juros abusivas poderão ser penalizados pela própria lógica do mercado competitivo. Ou seja, o banco cobrar mais caro vai acabar se ferrando. Faz sentido, bacana, não sei se isso é sustentável economicamente para essas instituições. Para isso, propõe-se... Aqui vem uma... Vixe, Maria. Olha só. Aqui ele vai entrar na reforma das regras fiscais sobre as finanças com justiça social. E pelo que eu entendi, eu vou ler esse trecho todo porque eu não entendi. Vamos lá. Diante do desordenamento das finanças públicas, a questão federativa ganha destaque com a necessária renegociação das dívidas e da situação de guerra fiscal entre os estados e municípios. Para isso, propõe-se o abatimento da dívida dos estados em conformidade com a aplicação dos atuais indexadores da dívida para o saldo devedor. Eu estou errado ou ele falou simplesmente não, vamos perdoar essa dívida. ela não existe mais. É isso? Eu não entendi. Realmente é uma quantidade, é uma logorréia aqui, um bando de marinês aqui que eu não entendi nada. Vamos lá. A recuperação da capacidade de investimentos do Estado, o combate às desigualdades e a expansão de oportunidades no Brasil não serão obtidas apenas com políticas sociais de combate à pobreza. Concordo. Exigem também que os mais ricos, sobretudo os que obtêm grandes ganhos financeiros, paguem mais impostos. Ou seja, não se trata de todo mundo pagar a mesma quantidade. Se, sei lá, vamos chutar aqui, se a gente tivesse um imposto único onde qualquer cidadão brasileiro paga, sei lá, 5% em cima de toda a sua lucratividade anual, isso seria aplicado para o cara que ganha 50 reais por mês até o cara que ganha, sei lá, um bilhão de reais por mês. Agora, no momento que você quer onerar mais uma classe, uma classe, enfim, uma faixa salarial do que outra, isso vai dar zica. Você acaba vacar. Eu acho interessante eles colocarem super ricos, está escrito super ricos aqui. E aí, para fazer isso, para que os ricos paguem mais impostos, eles vão fazer o, implantar o imposto de renda justo, que prevê a reestruturação da tabela do imposto de pessoa física para isentar quem ganha até 5 salários mínimos, 4.770 reais, perdão, condicionado ao aumento das alíquotas para os super ricos. Quer dizer, é justo para... Por quê? Porque o pobre não paga e o rico que se ferrou para trabalhar e construir a empresa de sucesso dele vai pagar. Isso é justo, não estou entendendo. Vamos lá. O setor produtivo estatal deverá ser reconfigurado para fortalecer os setores industriais estratégicos, assim como os bancos públicos deverão assumir papel importante no padrão de financiamento da reindustrialização. Então, olha só, estamos falando aqui do Estado assumindo o papel dos polos industriais, e dos bancos que vão justificar financeiramente os investimentos. Então, vai ser meio que um iluminati ali onde uma coisa financia a outra e ninguém sabe de onde o dinheiro vem. Fortalecendo o empreendedorismo. Agora sim, estamos falando de empreendedorismo, eu tenho aqui já dois CNPJ nas costas. Vamos ver se vai me favorecer. Os ambientes das startups crescerão no Brasil se a cultura empreendedora for trabalhada desde o ensino fundamental, passando pelas universidades e cursos profissionalizantes. Jovens da periferia, mulheres principalmente, são os que mais crescem entre os donos de pequenos negócios e precisam se preparar para desenvolver suas empresas e transformar suas vidas e suas comunidades. Eles não falaram nada aqui. Ao mesmo tempo que se o jovem que criar uma empresa e começar a ter sucesso, vai ter que pagar imposto para a caçamba. Então, eles não estão muito interessados em empreendedorismo. Estou pulando aqui algumas partes sobre turismo. tem algumas coisas aqui que não se aplicam às dúvidas que eu tenho. Agora, uma coisa interessante, olha só, no ponto 5.1.4 sobre sustentabilidade e soberania energética, existe um erro de escrita onde ele começa o governo Lula investirá no aperfeiçoamento do modelo energético. Ou seja, eles pegaram esse parágrafo inteiro lá do plano de negócio, do plano de governo do Lula e colaram aqui e esqueceram de trocar o nome. Ou seja, se o Lula já não conseguiu fazer isso desde aquela época, eles botaram no Ctrl-C, Ctrl-V aqui para dar uma agilizada. E o governo federal investirá na modernização do sistema elétrico existente. Eu só vejo que o governo vai investir, investir, propiciar, e é bolsa, e é projeto, e aí, eita, pega. O governo Haddad vai criar o programa Gás a Preço Justo, que garantirá que o preço do gás caia no bolso das famílias para que todos possam cozinhar e comer com dignidade e segurança novamente. Que se ferre o gasoduto, construir gasoduto hoje em dia deve ser muito barato, não estou nem aí, então você vai pagar, vai cobrar pouco pelo seu gás. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Ai, olha só, continuando aqui, democratização dos espaços urbanos, eu não sei o que é isso ainda, mas está aqui no artigo 5.3 em viver bem nas cidades, a democratização dos espaços urbanos, tá? Continuando, ele fala aqui que ele vai fazer um marco regulatório do desenvolvimento urbano. O objetivo desse novo marco é garantir o direito à cidade, a democratização do espaço público e a sustentabilidade urbana. isso talvez seja alguma coisa correlacionada à repatriação de imóveis, talvez? Perigoso, perigoso, não fala aqui, né? Mas olha só, ele fala sobre a regularização fundiária de loteamentos irregulares e assentamentos precários. Peraí, loteamentos irregulares, quer dizer que se o cara entrou na minha fazenda, fez um acampamento sem terra ali, isso vai ser regulado como propriedade dele? É isso? É isso que eu estou entendendo? Produção de novas, unidades novas de habitação de interesse social e retrofit de edifícios habitacionais em áreas consolidadas. Vamos lá. Olha, ele fala aqui também sobre a garantia do direito de permanência e posse dos moradores de assentamentos informais. Lembre-se, assentamentos, o que vem na tua cabeça? Pois é, eles querem garantia do direito de permanência e posse dos moradores desses assentamentos. Então, não importa onde eles estejam, vai ser terreno deles. para tanto, será elaborada uma política nacional de regularização fundiária e, caramba, e olha só, a formulação de um programa de locação social para a reforma e adequação de edifícios para uso habitacional. Eles deixam tudo no ar, cara, eu não consigo entender. Eles falam aqui, mas não falam. Beleza. Programa de locação social, quer dizer que eles podem pegar um prédio de escritório, repatriar aquele prédio, mandar todo mundo embora e botar um monte de gente para morar ali, é isso que eu estou tentando entender? E aí a gente vai para mais um monte de marinês aqui, que a gente está falando de cidade, de natureza. E agora entra aqui, 5.4.3, democratização da terra e reforma agrária. O governo Haddad colocará a reforma agrária no centro da agenda pública nacional, promoverá a atualização dos parâmetros de aferição da função social da terra rural. Presta atenção. A atualização dos parâmetros de aferição da função social da terra rural, como determina a Constituição, que eu já acho uma grande porcaria essa nossa Constituição, desculpa, mas é verdade, que contemplará não só a produtividade econômica, mas também a legislação ambiental e trabalhista. Então, se eu tiver um pedaço de terra, eu tenho que cumprir todos os aspectos ambientais e também cumprir a função social que a minha terra supostamente tem que ter, que eu paguei a terra, mas eu não posso dizer para que ela serve, quem diz é o Estado. Isso já opera hoje, tá? Só não é vigorado com grande intensidade. E aí, olha só, para fazer isso acontecer, eles colocaram aqui, o imposto territorial rural será totalmente reformado e transformado em um tributo regulatório de caráter progressivo no tempo. Ou seja, quanto mais tempo você tiver uma terra em propriedade rural, mais caro você vai pagar por ela. Muito bom, muito bom. E ele também assegurará a titularidade de prioritar as mulheres nos lotes de assentamentos nos programas da reforma agrária. Isso eu entendo, é um fenômeno social onde o marido treta e quer ficar com tudo. Beleza, isso aqui tá certo. Pelo menos um ponto a mais, né? Vamos ver que mais. E aí, eu acho que a gente acabou já os pontos que eu marquei do plano do Haddad. E ele termina com essa foto maravilhosa que você tá vendo na tela aí, dizendo nenhum país será grande se não pensar grande. Nenhum país terá futuro melhor se não construí-lo no presente. Ou seja, típica frase genérica motivacional de Facebook obviamente mandado pelo Lula, tá? Esse aqui é o projeto o plano de governo do Haddad. Opiniões sobre ele. Vamos lá. Primeiramente, você percebe que existe uma tendência clara, muito clara em um controle completo de várias esferas da sociedade. Nessas 61 páginas que eu passei com você aqui, nós falamos sobre regulação da economia, regulação dos meios de comunicação, reestruturação do sistema judicial baseado nos preceitos que eles acharem interessantes, reforma constitucional, falamos também sobre intervenção sobre espaços urbanos para fazer uma locação social, uma democratização dos espaços urbanos, falamos aqui sobre liberação, até onde eu entendi, regularização do mercado de drogas, estritamento na verdade um fortalecimento da restrição às armas, cara, de fato, isso não é o Júlio conspirando, você leu junto comigo isso aqui, esse plano de governo com certeza tornará o Brasil em um país totalitário, comandado por uma cabeça pensante lá em cima e a massa de manobra que vai votar a rolê para o que eles acharem que é justo, só porque o governo finge dar coisas para ele. Entendo o seguinte, você que está me vendo aí, talvez veja que isso é absurdo, mas eu vou falar dessa forma, mas não de forma pejorativa, mas o pobre em geral, ele não entende que para ele ganhar, sei lá, R$1.500 de salário mínimo, ele vai onerar em todas as outras classes e os R$1.500 dele vão virar menos, ele não entende isso, tudo que ele viu aqui é, pô, eu vou ter tal benefício, eu vou ter tal salário, eu vou ter tal, pô, eu vou também ajudar a fazer leis, caraca, isso é muito legal, resumindo, tudo isso aqui é uma organização, é uma forma de pensamento altamente populista, que visa controlar todas as esferas da sociedade brasileira, todas, você viu que nada aqui ficou de fora do controle estatal, tá? Bom, esse é o plano do Haddad, tá? E agora, vamos entender então o plano do Bolsonaro, que são só algumas páginas e vamos conversar sobre ele também, tá? Vamos lá, Jair Messias Bolsonaro, seu plano de negócio está aqui, vamos dar uma olhada agora o que é que você escreveu, já tem aqui vários pontos ticados para a gente conferir, vale enfatizar que ele não fez um PDF igual ao Haddad, ele fez uma apresentação de PowerPoint, eu confesso que isso ficou bem bizonho para mim, mas a gente vai colocar vários pontos interessantes aqui, olha só, ele já começa dizendo que o fruto da vida é sagrado, as pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo, perfeito, cara, concordo 100% com isso, liberdade para aquele que sabe utilizá-la, eita, perdão, os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em uma economia de livre iniciativa, tem nome, propriedade privada, seu celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, sua terra, são frutos do seu trabalho e de suas escolhas, eles são sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados, ele termina o primeiro parágrafo dizendo, o Estado não deve interferir em nossas vidas. Muito legal, meus parabéns, gostei muito disso. Continua para o próximo ponto, para os valores aqui da gestão dele, liberdade e fraternidade. Liberdade para as pessoas, individualmente, poderem fazer suas escolhas afetivas, políticas, econômicas ou espirituais. Precisamos construir uma sociedade que estenda a mão aos que caírem, escolhas erradas ou tropeços fazem parte da vida. Mais importante, uma nação fraterna e humana com menos excluídos é mais forte, há menos espaço para populistas e suas mentiras. Isso aqui deixa muito claro, todo mundo fala que ele é elitista, que ele quer favorecer só uma específica classe, pelo que ele diz, ao menos no plano dele, está dizendo aqui que ele vai favorecer todos aqueles que também estão em desigualdade no momento. Direitos e deveres. Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não será admitida. Todo cidadão terá seus direitos preservados. Todo cidadão para gozar de seus plenos direitos deve obedecer as leis e cumprir com seus deveres. Não matar, não roubar, lá, lá, lá. Ele tem direitos inalienáveis... Ah, qualquer pessoa no território nacional, mesmo não sendo cidadã brasileira, tem direitos inalienáveis como ser humano, assim como tem o dever de obedecer as leis do Brasil. Até agora está muito bacana. Isso aqui são só os valores dele, a gente ainda vai entrar na parte do que ele vai fazer para o país logo à frente. Vai com calma, sem muita raiva. Vamos lá. Somos contra qualquer regulação ou controle social da mídia. A liberdade é o caminho da prosperidade. É engraçado porque parece que um pegou o projeto do outro e falou assim, como que a gente pode fazer para fazer exatamente o oposto do outro? É essa a impressão que eu tenho. Vamos lá. A liberdade é o caminho da prosperidade. Não permitiremos que o Brasil prossiga no caminho da servidão. O nosso povo deve ser livre para pensar, se informar, opinar, escrever e escolher o seu futuro. Muito bom. E ele finaliza a primeira página aqui, tolerância zero com o crime, com a corrupção e com os privilégios. Nós enfrentaremos o viés totalitário do Foro de São Paulo que desde 1990 tem enfraquecido nossas instituições democráticas. Bacana. Gostei bastante disso. Agora ele entra na parte de desafios urgentes. Já devo criticar aqui alguns aspectos, que eles estão muito preocupados em gerar dados incríveis e maravilhosos. Por exemplo, epidemia do crack introduzida pelas filiais da Farc, corrupção generalizada. Beleza, eu quero saber dos projetos. No plano de governo eu quero saber quais são os projetos e não necessariamente manchetes de jornal. Isso é uma crítica. As economias de mercado são historicamente o maior instrumento de geração de renda, emprego, prosperidade e inclusão social. Esse é meu guri. É isso aqui que eu quero ouvir. As economias de mercado vão gerar a igualdade social. não precisa do papai governo para chegar lá e falar assim não, isso aqui eu vou cuidar para você. Papai governo vai cuidar. Você tem que saber se cuidar sozinho e correr atrás do teu, né? O liberalismo reduz a inflação, baixa os juros, eleva a confiança e os investimentos, gera crescimento, emprego e oportunidades. Maravilha, não poderia concordar mais também. O desafio inicial também será organizar e desaparelhar as estruturas federais. Tem mais um ponto aqui, ó. Ninguém será perseguido. Interessante ele dizer isso. Muita gente fala que ele vai sair matando todo mundo que não concordar com ele, né? Não sei, ele está só escrito, não sei se é verdade, né? Ninguém será perseguido. Todos os seus direitos serão respeitados. Todavia, investigações não serão mais atrapalhadas ou barradas. A justiça poderá seguir o seu rumo sem interferências políticas e isso deverá acelerar as punições aos culpados. Amém, senhor, né? Orçamento base zero. Cada gestor diante de suas metas terá que justificar suas demandas por recursos públicos. Eu acho muito justo que as contas estatais sejam administradas até mesmo como dentro de uma empresa privada. Qualquer gasto tem que ser justificado e muito bem controlado. Isso é muito legal mesmo. O montante gasto no passado não justificará os recursos demandados no presente ou no futuro. Também gostei disso também. Prioridades e metas passam a ser a base do orçamento geral da União. Não para gastar o dinheiro do povo obtido pelos impostos. Os recursos devem estar próximos das pessoas. Serão liberados automaticamente e sem intermediários para os prefeitos e governadores. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu confesso que eu não tenho conhecimento suficiente disso, tá? E o argumento de defesa dele é que a complexidade burocrática alimenta a corrupção. por isso que ele quer deixar o negócio mais light. Ele deixa até encapsulo aqui, ó. O governo vai recuar para que os cidadãos possam avançar. Ai, me dá até um amor no coração, viu? Mas vamos continuar que não é tudo rosas aqui também, tá gente? Vamos lá. Agora ele entra aqui, ó. Na segurança e combate à corrupção. As armas são instrumentos, objetos inertes que podem ser utilizados para matar ou salvar vidas. Isso depende de quem as está segurando. pessoas boas ou más. Um martelo não prega e uma faca não corta sem uma pessoa. E aí ele começa a justificar que nos Estados Unidos, Noruega, Finlândia, Israel, Suíça, Canadá, existe uma arma de fogo para a maioria dos lares e ele coloca aqui os números de homicídios em geral, né? E, enfim, ele entra em toda essa argumentação aqui e entra no aspecto aqui de mentiras da esquerda, falando que a polícia é a que mais mata, segundo o IBGE, enfim, eu não vou nem entrar nesses aspectos porque eu quero saber o que ele vai fazer e não necessariamente quais são os fatos do momento atual, tá? Isso aqui a gente já sabe. Conclusão, olha só. Um, investir fortemente em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais, prender e deixar preso, acabar com a progressão de penas e saídas temporárias, amém, e reduzir a maioridade penal para os 16 anos. Muito bom. Reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa sua, de seus familiares e de sua propriedade e a de terceiros. Ótimo, precisamos disso também. Quinto, policiais precisam ter certeza de que no exercício de sua atividade profissional serão protegidos por uma retaguarda jurídica. Muito bom também. Estão me ligando, não é hora. Garantida pelo Estado através do excludente de licitude. E seis, tipificar como terrorismo as invasões de propriedade rurais e urbanas no território brasileiro. Isso está dizendo o quê? MST vira um movimento terrorista. Concordo, ninguém tem o direito de cortar a cerca do meu sítio e entrar lá falando que é dele. Vai levar bala. Ninguém forçou ele a cortar a cerca do meu sítio. Essa é a regra básica. Continuando. Sete, retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como exemplo nas restrições da EC81. Então, ele fala também aqui de alterações na Constituição, só que para um outro lado da moeda. E, por fim, um redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. Ou seja, ele enfatiza priorizando a defesa das vítimas da violência e não o agressor, que é o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente. Aí ele pontua que ainda dentro da parte da defesa nacional, as forças armadas terão um papel ainda mais importante diante do desafio imediato no combate ao crime organizado. Não sei muito bem como isso vai acontecer. Na minha visão, as forças armadas têm que atuar diretamente no controle das fronteiras. De fato, crime organizado que vem de maneira internacional, mas não no meio do povo. Eu acho que isso é papel da polícia. Caso contrário, tira a polícia e bota o exército. Fica um conflito de funções. E ele colocou aqui um termo aleatório, que eu não sei exatamente, porque isso não tem a ver com segurança, mas beleza. teremos em dois anos um colégio militar em todas as capitais do estado. Tá, eu não sei exatamente o que pensar disso, mas beleza. Não sei como isso pode influenciar diretamente ou indiretamente. Continuando, vamos lá. Saúde e educação. Ele quer criar um prontuário eletrônico nacional interligado que vai ser o pilar de uma saúde na base informatizada perto de casa. Os postos ambulatórios e hospitais devem ser informatizados com todos os dados de atendimento, além de registrar o grau de satisfação do paciente ou responsável. Muito bom. Ou seja, um sistema integrado na saúde, onde para onde você for, tua ficha vai estar lá, inclusive com o grau de satisfação de atendimento. Lembre-se, a melhor forma de melhorar o desempenho de qualquer serviço é o feedback do cliente. E se ele de fato estabelece um feedback de cliente onde ele é realmente ouvido, talvez a gente possa ter uma melhora nesse aspecto. Continuando, ele já fala aqui do Mais Médicos. Nossos irmãos cubanos serão libertados. Suas famílias poderão imigrar para o Brasil. Caso sejam aprovados no Revalida, passarão a receber integralmente o valor que lhes é roubado pelos ditadores de Cuba. De certa forma, faz sentido, né? Se o cara é um médico cubano, ele pode facilmente vir para cá de vez e trabalhar aqui ganhando salário integral sem precisar mandar nada para Cuba. Ótimo. Ele também quer criar uma carreira de médico de Estado para atender as áreas remotas e carentes do Brasil. Então, é interessante que na saúde ele está falando sim de um pouco mais de Estado, né? Ele está sim querendo enchar o Estado pelo menos no sentido da saúde. Educação. Na educação, ó, aqui tem um ponto que eu gostaria de salientar que me deixa um pouco decepcionado, tá? Visto que o Haddad tem toda essa base estruturante aqui no projeto dele, mesmo sendo uma grande porcaria na minha visão, faltam uma série de aspectos aqui no projeto do Bolsonaro para gerar mais credibilidade. No sentido seguinte, olha só, na educação, assim como na saúde, os números levam à conclusão que as crianças e os jovens brasileiros deveriam ter um desempenho escolar muito melhor, tendo em vista um montante de recursos gastos. Tá, mas quais são esses números? Da onde ele tirou os números que levam a essa conclusão? Qual é a credibilidade dos números que ele utilizou? Não estou dizendo que ele está mentindo, mas colocar dados expressivos explicando de onde cada coisa vem é muito mais interessante para a gente fazer uma análise mais ampla disso. Eu não quero acreditar no que você me diz, eu quero fatos, eu quero dados, eu quero estatísticas. A partir daí a gente começa a conversar, tá? Ele coloca aqui mais matemática, ciência e português sem doutrinação e sexualização precoce. Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio e técnico. Justo, justo, bacana. Continuando, na educação também precisamos revisar e modernizar o conteúdo. Isso inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire, mudando a base nacional do comum curricular, impedindo a aprovação automática e a própria questão de disciplina dentro das escolas. Ele fala aqui que professores são agredidos fisicamente e moralmente e ele quer mudar isso colocando uma questão de disciplina muito mais ampla, tá? E ainda salienta que a educação à distância deveria ser visto como um importante instrumento. Ela deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem as aulas presenciais. Muito bom, mas a gente tem que enfatizar que para ter aula à distância você precisa ter uma infraestrutura de internet para ela funcionar, tá? Só um ponto a ser observado. O governo federal foca mais no ensino superior o governo estadual na educação média e técnica e os municípios no ensino fundamental. Precisamos evoluir para uma estratégia de integração onde os três sistemas dialoguem entre si. Com base nas avaliações técnicas a integração vai permitir diagnósticos precisos quer no desempenho dos estudantes ou na qualificação dos professores. Acho muito justo isso, muito legal. se você tiver uma construção que liga todas essas bases de dados você vai ter muitos dados importantes não só para pesquisas como também para definir o desempenho de cada região de cada localidade e as mudanças que podem ser feitas. Olha, até fala depois. Será possível detectar e corrigir dificuldades no processo de formação das crianças e jovens, tá? Sobre inovação ciência e tecnologia nossa intenção é criar um ambiente favorável a empreendedorismo no Brasil. Assim, vamos valorizar os talentos nacionais e atrairemos outros do exterior para gerar novas tecnologias empregos e renda aqui. Ótimo. As universidades em todos os cursos devem estimular e ensinar o empreendedorismo. Obrigado, amém, obrigado. Hoje em dia 99% dos cursos só fazem você se formar de qualquer forma para você fazer concurso público. Essa que é a verdade, né? E olha só, durante sua visita ao Japão isso aqui é uma coisa que eu achei bizonha, tá? Mas enfim, vou falar também porque, como eu digo, nesse ponto eu gosto de ser imparcial porque eu estou avaliando o que eu quero para mim. Durante sua visita ao Japão, o Brasil deverá ser um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio, gerando novas aplicações de produtos. Massa! Durante sua visita ao Japão, Jair Bolsonaro conheceu a utilização do grafeno, por exemplo, no desenvolvimento de um submarino nuclear. Essa informação para mim está só jogada aqui, não me convence porque um submarino nuclear precisa de muito mais do que grafeno para funcionar, né? Então eu entendo o propósito, mas eu acho que foi uma escrita pouco embasada em termos de estrutura, tá? Economia e infraestrutura. Vamos lá, aqui entra finalmente a parte boa do negócio que aí você vê claramente a influência do Paulo Guedes, né? Um país justo deve propiciar aos mais pobres oportunidades para que superem suas dificuldades e prosperem. Para alcançar esses grandes objetivos sociais, nós brasileiros devemos afastar o populismo e garantir que o descontrole das contas públicas nunca seja ameaça ao bem-estar da população. A inflação é o maior inimigo das classes mais desamparadas, pois não apenas empobrece o trabalhador, mas também aumenta a desigualdade de renda, piorando a situação dos mais pobres. Concordo 100%, tá? Volta aqui para agora a reorganização da área econômica. A área econômica terá dois organismos principais, o Ministério da Economia e o Banco Central, este formal e politicamente independente, mas alinhado com o primeiro. Para atender o objetivo de enxugamento do Estado, o Ministério da Economia abarcará as funções hoje desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, bem como a Secretaria Executiva do PPI e além disso as instituições financeiras federais estarão subordinadas ao Ministro da Economia. Então ele vai centralizar todas as funções em um único ministério para não ficar um monte de cabide e um monte de gente vivendo as custas das tetas do Estado. Não é verdade? Os cortes de despesas e a redução de renúncias fiscais constituem peças fundamentais aos ajustes das contas públicas. Ele fala aqui durante a economia vários momentos ele quer cortar, 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 o que é muito positivo na minha visão. Ainda entrando em partes mais específicas ele coloca aqui que ele quer desmobilizar os ativos públicos com o correspondente resgate da dívida mobiliária federal. Estimamos reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos em instituições financeiras oficiais que hoje são usados sem um benefício claro à população brasileira. na reforma da presidência ele fala aqui que ele quer fazer um modelo de previdência tradicional para colocar uma repartição como modelo de capitalização. A grande novidade será a introdução de um sistema de contas individuais de capitalização. Bem interessante isso aqui também. E agora vem a reforma tributária. Hum, essa parte é importante. Nossa reforma visa a unificação de tributos e a radical simplificação do sistema tributário nacional. Propostas gradativa redução da carga tributária bruta brasileira paralelamente ao espaço criado por controle de gastos e programas de desburocratização e privatização. Dois, simplificação e união de tributos federais eliminando distorções e aumentando a eficiência da arrecadação. Bacana. Três, descentralização e municipalização para aumentar os recursos tributários da base da sociedade. Quatro, discriminação de receitas tributárias específicas para a previdência na direção de migração para um sistema de capitalização com redução de tributação sobre salários e, ou cinco, a introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal e, por fim, melhorar a carga tributária brasileira fazendo com que os que pagam muito paguem menos e os que sonegam e burlam paguem mais. Veja aqui o contraste com o plano do Haddad, né? O plano do Haddad quer que o rico pague muito e o pobre não pague nada. Aqui ele fala que quem paga muito pague menos e quem sonega pague mais. Um contraste bem interessante. E, por fim, vamos lá, nós temos aqui empresas estatais. A União possui atualmente 147 empresas estatais. Muitas delas estiveram envolvidas em escândalos sobre desvios de recursos e etc. Em nossa proposta, todos os recursos obtidos com privatizações e concessões deverão ser obrigatoriamente utilizados para o pagamento da dívida pública. Esse vai ser o nosso foco, gerar mais competição. Algumas dificuldades políticas que poderiam surgir durante o processo de privatização poderão ser contornadas com bem desenhadas Golden Shares garantidoras da soberania nacional. Bacana isso aqui. Para quem se preocupa que a privatização vai avacalhar todas as nossas empresas, se a gente tiver algumas ressalvas aí, é bacana. O BNDES deverá retornar à centralidade em um processo de desestatização mais ágil e robusto, atuando como um banco de investimentos da União. Isso é bom, eu acho. Me falta um pouco de conhecimento para definir alguma coisa aqui. Eles querem instituir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras e eles querem deixar claro, vamos deixar claro, nossa meta é garantir a cada brasileiro uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família. Então, o que acontece? Eles não querem dar dinheiro para você. Eles querem fornecer um cenário econômico onde você consiga ganhar mais sem o Bolsa Família. Entendeu? Essa é a diferença. Eles querem que você trabalhe para ganhar o seu dinheiro com mais facilidade do que você receber o seu dinheiro todo mês. Essa é a proposta que eu entendi aqui. Diga. Ganhar com integridade. Hã? Ganhar com integridade. Boa. Olha lá, ganhar com integridade de acordo com Ébano Dantas. Continuando. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho olha só, cara, isso aqui para mim é fantástico. É o ponto mais alto do projeto dele, tá? Modernização da legislação trabalhista. Todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional aquela azul, Bonitinho, tá? Opa, meu celular caiu no chão, tá? Tudo bem. Ou uma carteira de trabalho verde e amarela. Hum, qual que é a diferença entre elas? A carteira azul ela vai manter o ordenamento jurídico atual. É a carteira que se você escolher a carteira azul você vai trabalhar de acordo com a CLT. Agora, se você escolher a carteira de trabalho verde e amarela essa carteira nesta carteira o contrato individual prevalece sobre a CLT mas mantém todos os direitos constitucionais. Ou seja, se você que pega a carteira amarela e fala assim agora eu quero trabalhar 20 horas por dia a empresa não vai ficar limitada a te contratar 20 horas por dia por causa da CLT porque você escolheu não seguir a CLT. Ou seja, tá te dando a liberdade. Não gostou? Vai pra carteira azul e vive tua vida feliz. Ótimo, cara, muito bom. Eu acho que ter opções é ser livre, né? Continuando. Além disso, propomos a permissão legal para a escolha entre sindicatos viabilizando uma saudável competição que em última instância beneficia o trabalhador. Muito bom. O sindicato precisa convencer o trabalhador a voluntariamente se filiar através de bons serviços prestados a categorias. Somos contra o retorno do imposto sindical. Checkpoint. É isso aí. Continuando, vamos lá. Uma das nossas sugestões... Ah, isso aqui é muito legal. Todo mundo que quer abrir uma empresa, já abriu uma empresa ou faliu uma empresa sabe o quão difícil é manter uma empresa rodando nesse país. Então, olha só que interessante. Uma das nossas sugestões é a simplificação da abertura ou fechamento de empresas. Será criado o balcão único que centralizará todos os procedimentos para abertura e fechamento das empresas. Não basta isso, mas os entes federativos vão ter no máximo 30 dias para dar a resposta final sobre a documentação. Se eles não derem a resposta nesse prazo, a empresa automaticamente está autorizada a iniciar ou encerrar suas atividades. Está vendo? Cobrando eficiência dos órgãos regulamentadores. Pô, aí eu fico feliz, cara. Muito bom, muito bom. Agricultura. A nova estrutura federal agropecuária teria as seguintes atribuições. Política e economia agrícola, recursos na sua hora... Tá, isso aqui não precisa. Continuando. Aqui ele fala uma coisa interessante, ó, em relação à energia. As pequenas centrais hidrelétricas têm enfrentado barreiras quase intransponíveis no licenciamento ambiental. Há casos que superam os 10 anos. Faremos com que o licenciamento seja avaliado em um prazo de 3 meses. Muito bom. E aí para o Nordeste ele planeja, com o sol, vento e mão de obra, o Nordeste pode se tornar uma base de uma nova matriz energética limpa, renovável e democrática. Primeira vez que eu vejo a palavra democrática no projeto do Jair Bolsonaro. E aí depois ele fala aqui, ó, petróleo e gás. Depois da descoberta do pré-sal, a regulação do petróleo foi orientada pelo estatismo, gerando ineficiência. Assim será necessário remover gradualmente as exigências de conteúdo local. O emprego na indústria local crescerá nas atividades onde houver vantagens comparativas ou competitividade. Muito bom. Aí ele fala também sobre o gás natural, desverticalização e desestatização do setor de gás natural. Perceba que lá no projeto do Haddad ele fala que ele vai forçar as empresas a dar gás de graça para o povo praticamente, né? Um preço justo, gás a preço justo, que não leva em consideração a economia vigente e as flutuações de preço, né? E ele também deixa claro aqui que ele quer criar um mercado atacadista de gás natural e incentivar a exploração não convencional que pode ser praticada por pequenos produtores. Ou seja, se você tiver condições e quiser investir para explorar gás natural, manda bala. Muito legal mesmo. Em relação aos portos, é necessário melhorar a eficiência portuária e reduzir custos para atrair mais investimento à demanda crescente no país. Deve haver uma integração com uma vasta malha ferroviária e rodoviária ligando as principais regiões como é feito nos outros países. Também quer reduzir os custos e prazos para embarque e desembarque. Agora sobre aeroportos, resumindo, ele quer atrair investimentos para a modernização e expansão dos aeroportos. E por fim, chegamos aqui no ponto final. Isso aqui é interessante. O novo Itamaraty. Fomentar o comércio exterior com países que possam agregar valor econômico e tecnológico ao Brasil. Deixaremos de louvar ditaduras assassinas e desprezar e desprezar ou mesmo atacar... Opa, peraí. Isso. E desprezar ou mesmo atacar... Tá estranho isso aqui. Deixaremos de louvar ditaduras assassinas e desprezar ou mesmo atacar democracias importantes como eu, Israel e Itália. Ah, tá. Entendi. Ele vai deixar de louvar as ditaduras assassinas e deixar de desprezar ou mesmo atacar as democracias dos Estados Unidos, Israel e Itália. Ficou meio estranho essa escrita aqui. Não mais faremos acordos comerciais espúrios ou entregaremos o patrimônio do povo brasileiro para ditadores internacionais. E ele fala que ele quer enfatizar as relações de acordo bilaterais onde os dois lados ganham. Pra finalizar, ele deixa claro aqui. Queremos resgatar o sentimento de uma nação justa, livre e fraterna. Todos esses objetivos não valem sem resgatar a fraternidade, o respeito ao próximo, as dadania, a responsabilidade com os mais fracos e vulneráveis. Fraternidade é lutar por quem não pode se defender dos maus. E aí ele finaliza dizendo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos lá. Agora eu vou passar algumas conclusões sobre o plano do Jair Bolsonaro. A princípio, me fiquei um pouco desapontado com o plano dele. Eu achei ele muito leviando em muitas afirmações. A maior crítica que o Bolsonaro tem e ela se sustenta no plano de governo dele é que ele usa uma demagogia. Ele fala muito dados e tenta inflamar emocionalmente as pessoas, mas ele não apresenta uma solução pautada em procedimentos. Como ele vai fazer cada coisa? Ele só vai falando o que vai fazer. Isso pode ser ruim em muitos aspectos porque não nos dá confiança em muitos aspectos. Outra coisa que sempre me incomodou no Bolsonaro é o Brasil acima de tudo. Eu acho que o brasileiro, o cidadão, tem que estar acima de tudo e não o Brasil. Mas eu entendo que talvez seja só um erro de semântica. De maneira geral, pelo que eu vejo, o plano de governo do Bolsonaro vai girar especialmente em torno da segurança pública, mas com muita ênfase na economia. Se não fosse a inserção do Paulo Guedes lá, eu aposto que essa economia, esse plano de governo da economia não estaria da forma como está aqui. Então, acho que foi uma boa adição à proposta de Jair Bolsonaro. Então perceba, vamos agora fechar o nosso papo aqui. Eu tenho aqui um plano de governo do Haddad que prioriza um aumento do Estado como o papai, aquele que vai prover tudo o que você precisa, mas que, por outro lado, deixa muito claras incoerências em relação à sua versatilidade econômica. Ele quer fazer mil coisas pelo cidadão, onerando a classe dos super ricos, como ele mesmo disse, e, obviamente, não explicando de onde vai sair todo esse dinheiro para fazer tudo que ele prometeu no plano dele. Porque se ele for tirar tudo isso dos super ricos, provavelmente ele vai matar a classe empreendedora. Não somente isso, mas ele se utiliza das políticas de minoria para poder justificar o cerceamento à liberdade das pessoas convencionais. Cidadão brasileiro tem que ser cidadão brasileiro. Seja branco, preto, moreno, amarelo, cor de rosa, gay, hétero, não importa. Todos somos seres humanos e temos que ser tratados em pé de igualdade como seres humanos. no momento que eu vou dar bolsa para o não sei quem, bolsa para não sei o que lá, programa de incentivo para não sei quem, você vai favorecendo algumas classes e você vai asfixiando as outras. Então, na minha visão, o plano do Haddad nada mais é do que um princípio de um governo totalitário que vai matar, de fato, matar toda a classe empreendedora desse país e, por exemplo, representando a minha realidade, pode acabar com a minha loja, pode acabar com esse canal aqui onde você está se informando porque ele também quer controlar as mídias e eu estou discordando dele agora então as chances são que eu vou passar por maus bocados aqui também. Confesso que se esse cara entra no poder eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida porque tudo que ele propôs aqui vai exatamente contra o que eu quero para o meu país. então está aqui o governo do Haddad e Bolsonaro apesar de muito bem intencionado com alto índice de aprovação popular precisa sim escolher pessoas qualificadas para estar com ele porque pelo plano de governo dele eu não senti muita firmeza de que ele sabe como vai fazer tudo isso que ele está prometendo só apelar para o sentimento de patriotismo não vai ser suficiente então eu tenho que escolher realisticamente entre um Nicolás Maduro ou um cara que não está preparado para o cargo que quer assumir mas está bem intencionado está fácil a minha escolha então para aqueles que estavam em dúvida eu vou aqui em um segundo eventual turno entre Haddad e Bolsonaro eu vou sim de Bolsonaro até onde eu entendi nós infelizmente estamos naquela posição de votar no menos pior de novo talvez o Bolsonaro seja o início de uma mudança e depois quem sabe na próxima eleição entre um cara como por exemplo o Amoedo que talvez seja um administrador competente para gerenciar um negócio não conheço ele direito ainda mas pelo que eu li nesses dois projetos comparando somente essas duas opções Bolsonaro é o cara que deveria estar no comando desse país Haddad é um oferecimento imediato de risco a minha vida a minha família e se esse cara entrar no poder eu estou ferrado não só eu mas você também você só não sabe ainda muitas vezes eu espero que vocês tenham gostado dessa loucuragem aqui praticamente nem sei acho que eu falei mais de uma hora aqui com vocês se você assistiu a ETS final de novo agradeço de fundo do coração que você está aqui prestando atenção no que a gente está conversando porque a maioria das pessoas assume suas posições políticas sem se embasar de argumentos no momento que você leu o projeto inteiro desse desgraçento aqui você tem base para argumentar contra aqueles que querem votar nele e quem sabe apresentando as incoerências desse projeto do Haddad você consiga convencê-los de que esse mini projeto aqui mesmo que leviano e superficial talvez seja uma solução mais interessante para o nosso país tá bom? é isso essa é a minha análise essa é a minha decisão de voto eu espero que vocês achem interessante se não gostaram também como a gente sempre diz o problema é seu você tem a liberdade de pensar diferente de mim seja feliz na sua vida e eu vou ser feliz na minha eu sou o Júlio Lobo esteja preparado eu sou o Júlio Lobo e 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 eu sou o Júlio Lobo